Não é todo dia que uma Playbeia vira princesa, meu amor. Ué, Ferdinando, eu achei que você já tinha nascido princesa. Não, eu nasci rainha. Tô falando da Dona Jo. Tô levando ela hoje pra um spa. Porque Dona Jo merece, né? Tem que dar um up. Eu não preciso, tá? Até porque se eu ficar mais gata, eu vou começar a miar, né? Engraçadinho você, né? E já tá de alto escuro dentro de casa por quê? Pra cobrir meu olhar de sereia. Achei que era pra disfarçar a olheira mesmo. Deixa eu só olhar aqui a melhor rota no GPS. Que rota? Pra desviar da sua inveja, idiota. Mãe, Ferdinando, eu sinto jogar água no seu chope, mas não vai rolar o nosso spa. Como assim, Dona Jo não vai rolar o spa? Diz que é brincadeira, por favor. Diz que é pegadinha. Diz que é o Sérgio malandro vestido de Luiz Lobianco. Diz, Dona Jo, diz. Ferdinando, se eu fosse Sérgio malandro e você fosse a Xuxa, é ruim de que eu ia fazer lua de cristal, hein? Babaca! Para, vocês dois. Ferdinando, você está vendo esse monte de conta aqui? A Terezinha não vai poder ajudar a pagar. Quem vai ter que pagar sou eu. Então eu não vou gastar com o supérfluo. Supérfluo, Dona Jo, spa é artigo de primeira necessidade. E eu também já passei horas hidratando o cabelo, entendeu? Passando loção no corpo. Você parece aquelas pessoas que limpam a casa inteira antes da diarista chegar. Você quer que eu chegue no spa tombada, Dona Jo? Com a cara de pão dormido? Não! Eu quero chegar no spa e quero a galera falando pra mim, você está maravilhosa. Você nem precisava estar aqui. É isso que eu quero. Já sei! Eu já sei! Por que a gente não transforma essa cobertura num spa? É, gente! A gente bota aquelas músicas de natureza de celular mesmo, que é tudo igual. Ué, mas o problema não é dinheiro? É. Os produtos de spa é tudo caríssimo. Não é o problema, não é o aquel? Não é o faz-me rir? A gente pode usar os produtos da Meyer Cosmetics? Um braço da Meyer Food? Eu ia fazer uma entrega num salão, mas a cabela está de greve. Aí, aqui, ó. Mas a gente vai poder usar mesmo? Sim, pode usar. Esse aqui, ó. Babosa. Calfazema. Delícia. Tem esse aqui. Brinco de princesa com Dama da Nu. Hum, delícia. Um príncipe você, Reginell. Então, ó. Peguei, tá? Vamos, Ferdinando, pro nosso dia de cinderela. Vamos embora. Eu já quero colocar sapatinho de cristal. Trava na beleza. Destrava. Trava na beleza. Destrava. Trava na... Destrava. Estão na beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, que plateia de papelão maravilhosa. Ai, 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 ai. Vai, Reginell. Fala, Lacraia. Como é que tá, irmão? Vem cá, meu irmão. O que foi? Tombou caminhão na linha vermelha? Foi isso? Tombou? Tombou um caminhão do empreendedorismo e nós sacamos todas as boas ideias. Saquei, porra. Maluco gosta de roubar qualquer coisa mesmo, né? Que que é isso, rapaz? Más respeito? Más respeito que roubar o quê, rapaz? Isso daqui... Isso daqui é o nosso novo negócio que eu, claro, entrei com a ideia e Hélio entrou com o arame, com o tutu, com o farm e de investidor, entendeu? A partir de agora nós vamos produzir cerveja artesanal. Ser manjo disso? Ele é verdade. O meu caro Reginell. Hélio é cria do Lebron. Aí você falou assim... Ah, não é o Paulinho Serra. Ele fazia outro personagem. Mudou. É, vai que cola. Mudou. Tudo bem. É, Lebron. Eu sei que é de Pedra de Guaratiba, mas tá tudo certo. Sabe? Enfim, cria do Lebron, já nasce com duas coisas. Um sapatênis no pé e sabendo fazer cerveja artesanal. É, isso aí. Aqui no Lebron é assim. Sabe aquele ditado? Um homem tem que escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Aqui não. Aqui você tem que fazer intercâmbio, comprar uma bike elétrica e criar uma cerveja artesanal. Tá bom. E aí, quanto tempo dura isso? Aí é que tá. Rapaz, isso aqui estudou nas melhores escolas. Isso aqui é letrado, rapaz. Ele inventou uma forma especial de produzir essa cerveja. Isso aí. Patente minha. Patente minha. Vi uns cursos, na verdade, no YouTube. Baixei um zap. Que o negócio é incrível. Você mistura os componentes todos da cerveja. Lúpulo, cevada, tal. Bota no alcojel. Pá! Cerveja fica pronta no dia. Olha lá. Fica pronta geladinha. Olha lá. E fica bom isso. Opa! E aí? Sabe de nada? Não tá tendo cerveja no Brasil, no Rio de Janeiro. Por isso que eu tô investindo. Eu sou um cara do futuro. Eu sou um visionário. Eu tô botando dinheiro lá que eu sei que vai dar certo. Imagina só. Quando tu beber cerveja de novo, tu nem vai lembrar o gosto da cerveja, cara. A gente vai bombar, só vai dar lacrélio os bichos. Qual que é o nome? Lacrélio. Olha lá. Tá vendo? É o seu que fala. O povo tá falando. Tá na boca do Paulo. Lacrélio. Lacrélio. Rapaz, olha só. A voz do povo é a voz de Deus. A gente teve os pensamentos. A gente pensou primeiro assim. Vamos fazer, de repente, lacrai as bichas. Aí pensamos, não, lacrai é... É porque o povo pode ter uma rejeição por causa... Ah, o bicho, lacrai. Aí a gente pensou. Hélios. Só que Hélios não tem esse apelo popular. Daí veio o nosso, né? A gente chegou no nome que é Lacrélio. Ó, genial. Ainda tamo aí refletindo sobre isso, mas tudo indica que vai ser esse.